Olá pessoal, estou com o micro-ondas aqui da Eletrolux O MEF41 Está com defeito aqui e não responde aos comandos aqui da placa Só alguns botões que funcionam O 4, alguns botões que funcionam O ligue, por exemplo, não funciona Nem o desligue, não funciona nada Vou estar trocando a membrana Está desconectando a placa Esse cabo está desconectando a placa Está desconectando ela E retinando essa membrana Comprei uma membrana nova Original, autorizada da Eletrolux Aqui é a membrana original Certo? Aqui o cabo E vou estar fazendo a substituição Vou colocar uma pausa aqui no vídeo Vou retornar Já tirando Essa membrana antiga daqui E ela é colada com a dupla face Já vem a dupla face nela É simplesmente puxar aqui embaixo E tirar essa membrana fora Ok? Vou dar uma pausa no vídeo aí Porque ele ficar muito extenso Vou desconectando a tomada aqui E vou estar colocando de novo Vou mostrar que ele não obedece as funções Nem liga Também está apertando Nem desliga São alguns botões que funcionam Gente, para tirar a membrana antiga É muito simples Só está Afinando aqui embaixo Escolando Pronto Retirei a membrana antiga Vou colocar a próxima nova aqui Essa aqui é a nova Essa aqui é a nova E daqui é a antiga O modelo dessa membrana aqui é verde Você pode identificar pelo cabo aqui Esse cabo flexinho aqui Esse cabo flexível Certo? Tem verde e azul Agora vou estar tirando Essa dupla face Tem que ir atrás Capinha nela Que a película dela Vou estar colando lá Vou ter que parar a gravação aqui Porque eu não vou conseguir colar lá E filmar o mesmo tempo Porém é muito simples Você vai tirar a dupla face Que está aqui atrás Essa película da dupla face Passa o cabo lá para dentro Por aqui Por essa greta aqui Tem uma fissurazinha aqui Passa o cabo lá para dentro Vai sair lá de cá Ele está chegando ali embaixo Está vendo? E passou para o lado de cá Você já pode estar colando ele Aqui Centralizando ele no painel Vou dar uma pausa no vídeo E vou estar fazendo isso Certo? Muito simples Tchau 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 e pronto já tá colado do plato passa aqui a membrana já tá colado né aperta mais um pouco aqui toquei o cabo está aqui simplesmente coloca ele no conector um pouco para fora encaixar o carro flexível que nem dobra encaixar aqui dentro e tá apertando posteriormente encaixado no trabalho agora bloqueou certo já está encaixado no soquete no conector tá ligando na tomada aqui vou testar a membrana velha já está aqui vou fazer um teste aqui vou ligar aí funcionou tá contando o segundo vou ver se cancela cancelou testa aqui cancelado testa batata apareceu não se liga ligou é isso aí gente o teclado aqui não tava obedecendo os comandos aqui dado nele então verificamos que o defeito era na membrana né